www.jovempan.com.br Eu liga, você tava... Ó, o telefone 3252-6456 Ou entra no site, colega www.jovempan.com.br Se você for pobre, cafona, você pode usar lan house Olha que gostoso, né? Você pode usar um cyber café O que é mais chique, lan house ou cyber café? Chique é ter computador em casa, morena, laptop Mas se a pessoa não tiver... Chique é já saber procurar o lugar onde pode estar conectado Mas o que é mais chique, cyber café ou lan house? Qual a diferença? Depende de quem fala a palavra com a pronúncia Cyber café Cyber café, porque... É porque tem ainda um café assim, um cappuccino Tem uma viadagem, né? Tem uma viadagem, tem toda a viadagem, exatamente Gente, se você tem um caso escabroso, se aquele bofe nojento não ligou Se a sua amiga pegou o que é seu Se a sua mãe arrumou um padrasto que não presta Se a sua cunhada tá olhando o que é seu Liga pra gente, bem Ai, olha essa voz do Tô Olhando de novo É assim, sacanagem É uma voz de porão que eu chamo... Todo mundo tá sussando, mas ninguém imagina o que tá acontecendo É sacanagem Olha, gente, agora vamos começar bem com a nossa musa Olha, gente, liga... Com a sua religião Com a minha religião Madonna, Mais Away Que música é essa? É música de lavar caixadada, eu achei Não é não, é ótima, é música... É cultura nacional, entendeu? É atitude, é freestyle Não vem com esse mau humor, Gorá Cês viram... Cês viram a contradição da colega, né? É coisa brasileira? Free style Free style é quando a pessoa faz esses raps de improviso Mas cê pode falar estilo livre Estilo livre, mas é eles mesmos, cantores que falam freestyle Eu só tô seguindo a cartilha Então, não adianta defender o nacional se você usa expressões em inglês que tem português Aí tem que falar também MTV, tem que falar... E por que não? Acho bonito Gente, vamo lá que eu quero resolver casos Eu tô... Eu tô... Eu quero solucionar dores de amor Ai, não, dores de amor eu não gosto de solucionar não, Gorá Vamos saber quem fala? Vamos ver, alô... Alô... Ei, Ronaldo... Ronaldão? Isso... Isso... Ronaldo, vamo fazer o... O cabeçalho... O cabeçalho... Idade? Trinta e seis... Tio... Altura... 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 1,770... 1,770... Isso... Signo... Câncer... Ih, é bobo... Mora aonde? Bom de nada... Mora aonde? A vizinha... Aonde? Capão redondo... Ih, é pobre... Bom, mais problemas do que todos esses que você tem... Qual é o outro que você tem pra contar pra gente, colega? Conta que a gente vai ajudar a solucionar... Não chega, não fica amedrontado já... Com todas essas patatas da colega... Que hoje... Que ela tá venenosa... Hoje ela tá com a chinela na mão... Hoje ela tá vingativa... Fala, querido... Eu tô ligando porque é um protesto... Hum... O nosso amigo aí... Christian Pior... Hum... Na... Acho que duas semanas atrás... Comentou que toda pessoa que... É... Se cuida... Seria homo... E eu sou voidoso... Como todo brasileiro... Hum... Me cuido... Faço uma academia... Faço limpeza de pele... É... No Capão tem muita poeira... Tem que fazer mesmo... Ah... Que mais? Ah, no Capão? No Capão tem muita poeira... Tem que fazer muita limpeza de pele... Lavar a pele com o saponho... Nossa, você tá querendo... Então só... Dizer que você foi contra... O texto do... Do Christian... E falar que os héteros também... Malham... É isso? Claro... Então tá bom... Coisa... Aceita... Um beijo... Peraí... Peraí... É só isso que tem pra falar... Ah não... E outra coisa... Maravilhosa... Tem mais uma... Ah... Eu acho gordinho sexy... Ah... Será que não encaixa? E você é gordinho? Você não tá falando que você é... Tem mania de... Metrosexual... Você adora... Cuida do cabelo em vez de pé... Não... A gente acaba dando uma... É... Derrapada... Engorda um pouquinho aqui... Então pode derrapar... Capotar... Entendeu? Eu gosto da barriga inteligente... É... Minha barriga um pouquinho... Ah... Agora tá mudando tudo... Estrupiço... Você trabalha de quê? Ah... Eu sou arquiteto colega... Ah... Eu adoro arquiteto inteligente... Meu pai arquiteto... Não fala nada não... Colega... Você deve ser... Não existe arquiteto no Capot... Você deve ser um arquiteto do engenheiro... Para mim... Ah... Não existe pastor... Como é que você tá me zoando... Não existe... Lógico... Eu sou um deles... Ah... Eu digo mais... Observe... Eu digo mais... Diga ali... Que... Pra onde? De Capão pra Dubai... Não... Que... Você ganhou em alguma promoção isso aí? Nada... Eu paguei minha passagem... Ah... Olha... Tá começando a melhorar... Sua barriga cresceu agora 3 cm... Gente mas... Olha... Mas e conta uma coisa coleguinha bonitinho... Mas... Um arquiteto bem sucedido... Faz o quê no Capão? Faz o quê no Capão? Faz o quê no Capão? Que... Como que é isso? Porque eu acho que o João Mentano não mora no... No Capão... A não ser que ele ache cúmura lá... É... Mas é bacana... O Capão só tem muita cultura... Não... O Capão é chique... A cultura... A raça live é missão... Uma boa cultura... Eu conheço ele... Eu conheço o Mano Brown... Conheço o Mano Brown... Você não conhece a pessoa... Bom... É isso que você... Que a gente vê sexta-feira no Tabólia... Eu pensei que ia resolver um caso... Olha... Então não... Então pronto... A gente acredita que existem héteros que gostam de fazer ginástica... E também ó... Engordo mais um pouquinho... Come um donuts rapidinho... E depois você liga pra gente... Ah... Só uma pergunta... Uma pergunta básica... Precisa de arquiteto pra botar churrasqueira na laje ou não? É improviso... Então tá bom... Vá com Deus... Vá com Deus... E se você... Acabou de entrar no seu carro... De sintonizar na Jovem Pan... Já sabe... Estamos aqui... Toda sexta-feira... Eu, Lígia Mendes... E ele... Cristian Pioca... O mau humor do cão hoje... Mas é só hoje... Viu que ele tá dispático... Ele normalmente... Ele é bonzinho... Porque ele ganha pra isso... Eu ganho... Ah... Mas tudo bem... Tem uma hora que você fica rico... E tem propriedades... E você percebe que o dinheiro não é tudo... Ah... Isso não chegou essa hora ainda... Não... Não que eu vou abrir mão do dinheiro... Mas o dinheiro não é tudo... Ó... Então já sabe... A gente vai estar aqui... Toda sexta-feira... De seis às oito da noite... Ao vivo... Acalentando o seu prato... Então... Você... Já sabe... E-mail... Para o... Ou ligue pra... 3252645B... Não liga... Cobrar... Que é desaforo... Por favor... Então acessa o site... www.jovempfm.com.br... E chega de protesto... Ou é babado e confusão... Ou fica em casa... Me deixa... Honey... Eu quero acalentar o seu prato também... Você quer agora o que? Você quer atender um outro... Participante do programa... Você quer ouvir uma música... Quero ouvir uma música... Fogueteira... Que música que é? Neo... Neo... Missindependent... Ei... Grupo de inglês ruim... Vamos lá... E nós voltamos... Depois de música... Depois de intervalo comercial... Você que está sintonizado na Pan... Já sabe... Sexta-feira... De seis às oito da noite... Missão Impossível... Eu e a pessoa mais... Mal-humorada... De todas as sextas-feiras... Do Brasil... Eu estou muito revoltado... Eu já vou contar porque... Eu encomendei... Um colete Gucci... Falaram que ia chegar ontem... Não chegou... Só chega ter sexta-feira... Não dá pra viver assim... Não, não dá pra viver... Gente... Não dá... As pessoas não sabem... Depois do primeiro Gucci... Você muda... É difícil... Gente... Você sabe que eu passo na porta da Azar... Eu tenho ânsia... E se você tem algum problema... Já sabe... Me de miau... Arroba jovempanfm.com.br... Ou liga pro... 32526456... Ou então... Acessa o site... Voz de BOF? Vai, vai... www.jovempanfm.com.br... Adoro... É voz de motel da Raposa... Ai, alguém pode falar com pronúncia, né... Que teste... Ih, tem alguém na linha... Alô... 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 Quem fala... Caio... Ih... Pelo jeito é Caio de boca... Vai menino... Diga aí... Caio... Mão... Idade... 21... BB... Altura... 1,75... Ai, só tem alão hoje... Adoro... Não... 1,75 é standard... Signo... Signo, menino... Touro... Ah, eu gosto... Materialista... Profissão... Ah, demais, cara... Bastante mesmo... Profissão... Auxiliar de História... Auxiliar administrativo... Datilógrafo... Tá o quê? Tá em erupção... Dentro do ônibus... Ah, dentro do ônibus... Que ônibus que cê tá? Dá pra você? Que ônibus que cê tá? Sacomã? Que ônibus que cê tá? Ah, se eu comentar... Vai... Não, mas tão luxo... Põe no viva a voz... A gente quer mandar um beijo... Pra todo mundo que tá dentro do ônibus... Eu não quero não... Beijo a você... Eu mando, eu mando... Quero distância do ônibus... Gente, vamos ajudar... Vamos pedir opinião pra todo mundo... Ou cê tá tímido... Vai ficar só entre nós três... Nós quatro... Entre eu, você, Christian e Café... Café, dá um oi pra ele também, Café... Olá, Lígia, cê tá linda, Lígia... Ai, Café, essa voz... Não podemos dizer o mesmo de você... Podemos sim... Não tô falando com você... É invejoso... Vamos falar do problema do menino, gente... Vai, menino, desempuxa... Vai, fala... Não quero... Então... Acontece o seguinte... Eu tô no seu homem há um tempo já... E assim... Peraí, peraí... Com homem ou mulher? Ah, o quê? O seu relacionamento é com homem ou mulher? Ah, com homem, já entendi... Isso... Homem, rapaz... E aí? Isso, exatamente... E acontece o seguinte... A gente geralmente não... Aliás, a gente sabe muito, mas sempre pra balada... Sofinal, o seu banho é balada, profissional... É sempre balada... Bobo lounge... Mais ou menos... É, também... O The Week e algumas outras... Rapaz... E... É, o que acontece... É... Quando a gente não vai pra balada, geralmente a gente tá rodeado de amigos... Ah... Já sei até o problema... Vocês não transam, né? É aquele negócio de não ficar sozinho mesmo, entendeu? Uhum... Aquela história de tipo... Ah, vamos sair, vamos pro cinema... Ah tá, vamos chamar mais um monte de gente... Entendi... Se não, a gente vai pra casa de alguém... Ah, vamos pra casa de um amigo... Ah, vamos... E tem um monte de gente... Aí... Enquanto eu tô achando que a gente tá indo embora... Aí tipo, não... Tem mais cerveja... Mais uma coisa... Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? 23... Não é esse o problema... São duas bibas que moram com a mãe, não é? Mas duas bibas novinhas também... Não... A gente já aconteceu a gente morar junto... Já... É... Agora eu tô meio que voltando... E já faz um ano que a gente voltou já... Então deixa eu entender... Qual é que é o teu problema? Vocês não tem tempo de ficar um com o outro, é isso? Exatamente, entendeu? Então assim... É sempre aquela coisa de ficar cheio de gente do lado... Sempre amigos... Por exemplo... Se você tá me falando isso agora... Você já comentou isso com ele? Que tá rolando isso... Ah, já... Demais... Então... Você acha que isso é meio... Uma coisa meio fuga dele um pouquinho? É assim... É aquela coisa tipo... Eu gosto disso e a gente vai fazer o que eu quero... Entendeu? Mas isso... Eu não vou falar que é sempre assim... Mas assim... A maioria das vezes... Isso pode ser uma fase... Você acha que ele tá seguro demais e tá... Uma pergunta maldita... Seu corpo tá bonito, colega? Tá, tá sim... Tá... Enfim, tá bacana... Seu corpo tá assim... Digno de tirar foto sem camiseta no Orkut? Tá... Tá sim... Tá bacana... Tá legal... Vou entrar na camiseta também pra melhorar um pouco... E vocês estão quanto tempo mesmo? No total... Uns 3 anos... Ah... Às vezes... Depois disso aconteceu mais... A situação tá crônica... Não... Isso era mais no começo... Entendeu? Isso era mais contente no começo... Agora que tá de novo... Um segundo começo... Vamos dizer assim... Tipo... Tá voltando isso... Entendeu? É... Isso tá ficando curto... Que não dá certo... Que eu não gosto... Que acaba acontecendo o quê? Tem que pensar... Eu fico de cara feio... Entendeu? Tipo... Eu não curto o lugar... É... Tem que ter um equilíbrio também... De qualquer maneira... Só pelo fato de estar fazendo sempre... Porque pelo visto... Que tá incomodando muito mais do que não ter tempo... Tudo é frasezinha que você falou... Mágica... Toda hora eu tenho que fazer tudo o que ele quer... Aí o que acontece... A gente tá meio que assim... Na rua... Conversando e tal... Aí tipo... Já comeram com todo mundo... Ah... Vamos... Ah... Vamos... Já vamos... Já vamos... Já vamos... Aí depois você manda pra mim... Ah... Então... A gente vai né... Psst... Pode falar... Para... 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 Escute-me... Escute-me... Gute na mesa... Amigo... Aí é legal... Fala assim... Este sábado... Reservei... Um... Um quarto... Ali na Raposo Tavares... Você tem que se... Anteceder o problema... Ah é... Querido... Você já... Entendeu... Você tem que se antecipar... Tomar uma atitude... Tem a pegada... É... Tipo... Não... 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 Eu sei que todas as vezes... Você queira ficar com ele... Mas quando ficam juntos... Fica bodeado... O papo também pode estar desinteressante... Não... Não... Exatamente... Também? Mas uma coisa que eu falo muito... Assim... A diferença... A gente tem... Tipo assim... A diferença de um pro outro mesmo... A gente não somos muito diferentes... Eu gosto de cinema... Curte-balado... Entendeu... Quer dizer... Pera aí... Você faz a chata... Ele faz a linha mais animada... Mas é RP... Isso... Deixa eu entender... A maioria das vezes... Eu sou legal... Entendeu... Mas isso aí não é nem a linha chata gente... Equilíbrio também é bom... Imagina... Duas pessoas... Assim o tempo inteiro... Dá certo... Dá certo... Eu gosto de equilíbrio... Alguém pra segurar minha onda... E vice-versa... Eu acho que... Bom... Acho que tá faltando só conversa mesmo... Sentar e falar... Poupinho no i... Você fazer a coisa ficar mais interessante... Eu tenho três opções... Você já propô alguma coisa antes... Isso é muito papo de mulher... Homem com homem ou é assim... Colega... Essa vamos discutir... Homem com homem é papapum... É sim... Você viu que ele concordou com tudo que eu disse... Tá... Na próxima... Colega... Homem com homem é diferente de homem com mulher... Vá por mim... Sou uma pessoa que... Me dei muito bem... Meu amor... A louca... Primeira opção... Ou acabou o tesão... E a hora de você... Vá com Deus... Que ainda dá pra salvar esse verão... Colega... Já que você disse que o corpo tá bom... E termina essa patacoada... Né... Cê sofre... Cê sofre agora no começo de dezembro... Até janeiro... Cê já... Já tá melhorzinho... Dois... Cê cerca... De programas... Só vocês dois... E aí você tem que dar uma manipulada... Entendeu... Ah... Eu quero depois um adendo... Ou três... Você se adapta... E vai viver nessa história... Eu tentei as duas opções... As duas últimas opções... De tentar me adaptar foi a primeira vez... Que não deu certo... A gente acabou primeiro... E assim... A segunda... É que eu tô adentrando mais... A gente fica tipo... É... Me impor mais... A gente fala assim... Ó... É isso que eu quero... Não... A gente vai... Só que acontece muito... Ah... É muito complicado... Às vezes a situação não é... Mas tem... Cê não pode... A gente... Tô falando no que tá etéreo... No ar... Pela coisa de sintonia... A gente não fala que a energia diz tudo... Cê consegue saber se uma pessoa é pesada... Se o clima tá chato... Ah... Sim... Entre duas pessoas... Cê saca... É muito chato também... Quando uma pessoa tá animada... Em vez de você propor uma coisa mais interessante... Pra coisa acontecer do jeito que cê quer... Cê fala... Ai... Mas a gente não fica só nas dãs... Mas a gente não sei quem sabe... Eu não sei gastar nenhuma não... A gente fica carente... Sabe... Ai... Uma coisa que... Pelo que cê me contou... Fui lembrando... Normalmente cê... Entre aspas... Não sei se é assim... A não ser que seja por um problema financeiro... De bancar uma casa... Não... Não isso... Escuta a... A conclusão do raciocínio... Cês andaram pra trás... Porque normalmente uma pessoa namora... Ela se dá bem... Aí ela vai morar junto... Imagina... Cês moraram juntos um ano e meio... Cês separaram... Tem um ano que cês tão de volta... Se o bicho estivesse pegando... Bom demais... Cês já iam voltar e tá morando junto... Entendeu... O negócio ia sair da frente... Casais apaixonados... Arruma lugar até na barraca do camping... Então... Não teria problema... Então talvez você está apaixonado e ele não mais... Então eu tô te falando... Concordo... Dá pra salvar o verão... Ai... Tô... 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 Tô com o Christian nessa... Não abro... Salva o seu verão... Entendeu... Que não vale... Na sua sexta-feira à noite... Você tá mal... Porque o outro que já te conhece... De cor e salteado... Tá preocupado mais em borboletear... E posso fazer a maldita? Pode... Óbvio... Posso fazer a maldita? É, faz... Colega... Olha... Eu acho que já... Tá pegando alguém... Essa coisa de... Não, não é isso não... Acho que assim... Terminou... Se já terminou uma vez... Já... A coisa já não tava tão bem assim... Né... Agora... Meu bem... Assim... Volta... Sabe... Aí volta... Essa coisa... Ou sei lá... Cata um amigo dele... Enfim... Divirta-se... Entendeu... Tipo... Meu... Rola ciúme... Rola tudo... Entendeu... Então assim... E... Vai viver a vida... Vai... E qualquer coisa... Você já tem nós duas aqui... De amiga... Você pode ligar pra gente... Toda sexta-feira... E contar... Como anda essa patacoada... Né... Mas assim... Presta atenção... Somente o do Christian... Entendeu... Ai que ódio... Beba maldita... Não... Eu te adoro... Cara... Eu comecei... Tipo... Eu comecei a assistir... Por sua causa... Não pelo seu amiguinho... Beto lá... Olha como... Não... Mas você é uma gata também... E o Christian... Pô... Sem comentário... Tô sobre o seu fã... Qual é o nome da pessoa... Silmara... 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 Silmara te ama... Manda beijo pra Silmara... Tô na novelinha lá do blog... Olha... Tô famoso... Então é o seguinte... Primeiro cerca... Não deu certo... Ária... Ária Bi... Manda entrar na fila... Tá bom? Beleza... Gente... Só pra situar... Esse foi o caso do menino... Que nunca o namorado arruma tempo... Eles ficarem sozinhos... Isso pode acontecer com você... É triste... Então não deboche... Já sabe... Se tiver seu problema... Liga pra gente... www.jovempanfm.com.br 32526456 Ou acesse o site... www.jovempanfm.com.br www.jovempanfm.com.br E não deixa de deixar o seu telefone... Não adianta nada... Se deixar a história... Que a gente vai conseguir... Te colocar na linha... Agora você... O zombeteirozinho... De quinta... Zombou... Da minha pronúncia... Vai... Vai... Ralha... Não olha ele... Confirmando que o café... E agora meu bem... É Acon... Right Now... Ah... Tá boa... Missão Impossível... Jovem Papa... Gente... Fala sério... Você tá no trânsito... Você tá em algum lugar complicado... Tá quente né... Mas eu estou comendo... Pão de queijo crocante... No ar condicionado... E a poucos segundos... Recebendo uma massagem incrível... Isso... Tutinha tá escutando... Ele odeia que come no estúdio... Vai falando que tá comendo... Pão de queijo crocante... Eu tô comendo você... Tá menina... Eu tô comendo de bermuda... Tá... Tô comendo... Ele tá de bermuda... Mentira... Tutinha... Pra quem não sabe... Tutinha é o nosso patrão... Dona da rádio... Ô Lígia... Deixa eu te falar uma coisa... Eu tô sentindo falta de uma história... De drama... Sabe menina... Aquela história de chorar... Sabe tipo... Megan Ryan... Mensagem pra você... Que as pessoas se correspondiam por cartas... Que era uma paixão platônica... Tipo... As Pontes... As Pontes de Madison... Ai que lindo... Então já sabe... Você tem um caso bem de Pontes de Madison... Já manda um e-mail pra gente... Me... Arroba Jovem Pan FM... Ponto com ponto BR... Ou então liga pro... 3252... 6456... É só explicar uma coisa... Gente... As Pontes de Madison... É um filme... Não é um tipo de dentadura de rico não... Tá bom... A pessoa pescapa... Mas a gente tem que explicar... Co... O povo é meio louco né... Vamos lá... Tem alguém na linha... Alô... Oi... Piriguete... Que piriguete... Que piriguete... Voz de princess... Hello... Ah não... É que eu tô sofrendo com o piriguete... Ser o que? Princess com o que? Piriguete... Estou sofrendo como eu posso ser piriguete... Ela tá sofrendo por conta de uma piriguete... Não é isso? Não... Vamos lá... Estou sofrendo como que eu posso ser piriguete... Piriguete também sofre... Piriguete também sofre... Piriguete também tem coração... Ela pode ser da base de ser pegadora... Hum... Qual é seu nome coisa? Marina... Marina... Quantos anos? 34... Balzaca... Casada ou solteira? Se fosse homem... Solteira... Solteira... Me conta uma coisa... Abaixa um pouquinho o seu rádio... Isso... Abaixa um pouquinho o seu rádio relógio... Você tá no carro? Claro... Ai que chique... Que carro que é o seu? Um Citroën... Ai que chique... Ai... Que cara... E seu signo qual é? Sagittário... Ai... Eu também... E me conta uma coisa... Você mora em que bairro? Eu moro na Climação... Gosto muito... Moraria de boa... Muitas casas bonitas... Quero ser seu amigo... Ai... Já tá puxando o saco dela... Porque... Já tá com o outro... Que era do Capel Redondo... Fica bem perto da Paulista... Não é bem? É óbvio... Você acha que eu saí de Guerreira... Pra quê? Escuta... Eu quero saber da Missão Impossível... Qual a Missão Impossível... Que você vai dar pra gente hoje? Não... A Missão Impossível... Tá muito impossível... Fala aí... A gente vai escutar... Eu conheci um cara... Tudo de bom... Tudo começa assim... Só que no começo... Era maravilha... Perfeito... Muito perfeito... Ele atrás... E eu... Hum... Será que agora... O mundo dá uma louca... O mundo dá uma louca... Hum... Aham... Depois que ele meio... Conseguiu... Entre aspas... Não isso... Que vocês devem... Pelo que você falou... Sai um pouquinho mais... Conseguiu o que ele queria... O finalmente... Agora é só a hora que o cara quer aparecer... Que ele vem... É... Pera aí... Quanto tempo está rolando essa pataquada? Palhaçada... É... Quanto tempo vocês estão saindo? Dois meses... Dois meses... Tá... Ele te pediu em namoro? Ou não se falou nisso? Não... Ele me chamou de namorada... Logo no primeiro dia... Até ficar assustada... Tá... Ai... Isso... É o famoso... Conto do Vigado... Sim... E o que que está acontecendo? Você saiu com ele algumas vezes... Ele sumiu... Ou ele te liga de vez em quando? Como... De vez em quando... Só quando ele quer... De vez em quando é o que? Uma vez por semana... Duas vezes por semana... Uma vez por semana... Quando ele quer o que? Porque ele é divorciado... Tem filho... Tem semana que ele fica com o filho... Tem semana que ele não fica com o filho... Aí tem semana que aparece até o outro filho pra ele cuidar, não é assim? É... Até o outro filho, né? E vem cá... Me conta uma coisa... E ele te falou que era divorciado e tinha filhos? Sim... E por que que você se enfiou nessa? Ah... Mas tem que ver também... Porque o cara já teve filhos... Só porque o cara sem filho não pode ter mais chance? Colega... Não pode... Só é o seguinte... Ele começou a sumir depois que foi e finalizou? Não... É... Foi sim... Pode admitir... O que que você quer? Não... Eu que comecei a fugir... Depois aí que eu vi que a coisa era boa... Aí que... Ah... Eu percebi que... Vem cá... O que que você quer? Você quer namorar com ele? Sim... Já conseguiu a fase de... Pegação já... Olha... Você já falou pra ele que você quer ficar com ele? Você quer namorar? Já... O que que ele falou? Só que ele fala que... Ele tá recém separado... E você não caiu fora... Por que ainda com essa resposta? Posso entender? Ah... Porque eu tô querendo ele... Mas que quando a gente gosta... Como é que faz? Então eu pergunto isso... Porque é o tipo de comentário que... Poxa... Aqui nós temos uma mulherada no estúdio... Entre amigas... Sempre se perguntam... A gente sempre comenta... E não tem nenhuma... Sabe uma resposta... Deu uma resposta masculina... Bom... Ele... Não é questão... Ele sinalizou que não quer se envolver... O máximo que ele pode te dar... É só uma vez... Por semana... Uma vez a cada quinzena... Cabe você aceitar ou não... Agora você não pode pedir mais do que ele tá disposto a dar... Ele já esclareceu... Entendeu? Você não... Pode ser que aconteceu alguma coisa... Pode sim... Mas ele já sinalizou... Você fica nessa história... Ou não... Ah... Quer saber... Mega papelzinho... Humilhante... Você tem que ficar esperando o cara te ligar... É... Você não diz que pizza agora colega... Exatamente... Manda ele ó... Manda ele andar... Um belo passeio... E pode ter certeza... Que aparece uma coisa muito melhor na sua frente... Mas se enquanto você não resolver... Não fechar essa porta... Não vai dar espaço pra outras coisas novas surgirem... Desencana desse cara... Esquece... Diz que pizza never... Feminista sempre... Gente... Depois o bofe conseguiu o que queria... Agora aparece de vez em quando... Tá fazendo a moça de disco e pizza... E ela quer namorar... Colega... É o seguinte... Conselho é... Ele não vai ser o primeiro e o último... Tem muito homem bom de cama... Tem muito homem legal... Tem muito homem solteira... E nem o primeiro e o último que pode fazer isso... E nem o último... Verão... Verão... Tá aí amiga... É hora de fazer uma dívida com aquele biquíni... Lá na Vinhonzo... Tá esperando o homem ligar... Que coisa cafona nos 80... É mesmo... É... É muita humilhação... Bem... É... Eu nem preciso dele... Eu tenho bem... Me sustento... Exato... Liga uma música incrível... É esse final de semana... Se joga... Posso fazer um mantra com você amiga... Ai eu quero fazer... Vamos lá... Vamos fazer... Vamos fazer... Peraí... Café... Dá a mão aqui pra gente... Não gente... O mantra é feminino... Café vai dar tudo errado... Ai ele já soltou minha mão gente... Repete comigo... Já tirei... Repete comigo... Eu posso tudo... Eu posso tudo... Eu tô no salto... Estou sempre no salto... Eu pego os bofes... Eu pego os bofes... Os baixos e os altos... Vamos de novo... Vamos de novo... Vamos de novo... Focar... Energia boa... Eu esqueci... Eu esqueci... Eu esqueci... Eu esqueci... Eu esqueci o tal de um mantra... Vai lá... Vai... Eu sou poderosa... E sei... Eu vou lá... E sei... Eu vou... Mulher como eu... Mulher como eu... Ele não vai encontrar... Ele não vai encontrar... Ele não vai encontrar... Pronto colega... Agora vai tomar um banho... Vai ferver... Tá bom... E a frase pra resolver... Essa missão impossível seria... Quem quer usufruir dos prazeres da carne... Precisa perder a hora de largar o osso... Olha... Arrasou... Eu não sei... E a... Você então tá com seu problema... Problema praticamente solucionado... É uma missão que não é impossível... Ou seja... A gente já resolveu na verdade? E já resolveu... Vou partir pra... Pra fila andar, né? É bem... Exatamente... Fala... Próximo... E posso... E posso falar uma coisa muito legal da fila andar? Pode... Tem bar que furar fila bem... Olha que gostoso... É verdade... E falando em mulheres que realizam missões impossíveis... Que sempre se reinventam... Vamos de Britney Spears com o Rumanizer... Missão impossível... Jovem Pan... E nós estamos de volta aqui... Como diria Christian... Pra resolver... Essa patacoada... Em nome de Chanel... Em nome de... Como é que é a pronúncia do... É... Em nome de... Em nome de quem... É... Faça reuniões... Por... Bilhões de dólares... Mais uma missão impossível no ar... Toda sexta-feira... De seis às oito da noite... Tá com um problema? Tá com algum estraizanho... Um problema emocional... Liga pra gente... 3252-6456... Ou então... Manda um e-mail pra... Mismial... Arroba... Jovem Panfm.com.br... Ou então... Acesse o site... Fala com voz de bofe... Vai, vai... www.jovem.fm.com.br... E aproveita este momento... Posso mandar um beijo pro teu amigo? Deve... Janikini... Se você tá me ouvindo... Se você tá no trânsito... Um beijo pra você... Daqui a pouco eu tô aí... Um beijinho também pra Bruninho... Gagliasso... Adoro você... Rodrigo Faro... Tô aqui... Panafi... Que isso? Disponível.com... Dada, né? Dada... Vai lá, danada... Diga aí... Bom, primeiro eu quero ler aqui... Dois e-mails fofíssimos... Aqui ó... Qual é a... Não, você lê um eu leio outro... Pera... Não, eu leio dois você lê um... Você lê o que não tem pergunta... É só elogio... Eu leio o Júlio de pergunta... Pera aí... Eu dou resposta... Não, juntas... Tá bom... Meu nome é Júlio César... Tenho vinte e três anos... Sou estudante e trabalho... Bom... O meu problema está relacionado ao meu trabalho e a minha vida letiva... De que escola? Traduzindo... Letiva é escola... Bom, e aí? Pois a minha amiga de faculdade e respectiva colega de trabalho... Acabou me conquistando de uns tempos pra cá... Porém, estou meio acanhado de me declarar... Gostaria de saber a opinião de vocês... Lígia e Cristian... O que devo pedir? E vocês sugerem algum local apropriado pra que eu faça o pedido? Escada de incêndio da empresa... Espero contar com vocês... Beijo pra vocês... Quer que ele finalize? É óbvio... Não, imagina... Leva ela pra tomar um drink... Gente... O menino está apaixonado pela colega de trabalho... Vou dar a minha opinião... Júlio César, de vinte e três anos... Estudante aqui... Trabalha... Já que você está interessado e ela é bacana... Chama ela pra jantar... Pra comer uma pizza de domingo... Uma coisa extracurricular... Pra vocês terem um papo descompromissado... Posso ser moderno? Manda umas flores... Um chocolate... Uma coisa assim... Posso ser moderno? Não, você quer ser baixante... Não... Manda um e-mail falando... Sou tímido... Tenho vergonha de dizer... Mas estou muito afim... Tenho chances... Assinado Júlio César... Acabou... E se ela não aceitar... Manda um e-mail... Manda um e-mail... Eu acho que chama... Eu sou mulher... Quem entende aqui sou eu... Ele está chavecando... A menina... Com os vinte e três anos... Chama ela... Pra comer uma coisinha... Vê se ela gosta... Se ela é mais caretinha... Chama ela pra uma pizza de domingo... Se ela for uma mais animada... Que curte sair... Chama pra tomar um drink... E depois pra uma baladinha... Lógico... E se ele tiver dinheiro pra esse jantar... É o que? Dogão com duas salsichas... Lógico... Qual que é o problema? Você acha que uma mulher vai sair... Pra comer dogão com duas salsichas? Imagina... Eu adoro... Lígia... No mundo não é como a gente... Pensa que é... Sua louca... Sabe... Não é assim... Menino... Eu assim... Ou escada de incêndio... Vai chamar pra tomar um suco... Pra ir no... Sei lá... Como numa lanchonete... E aí mina... Vamos tomar um suco de a sério... Olha lá... Tá boa... E aí... Tá calor... Vamos tomar alguma coisa... De tudo... Ela vai achar que você quer só... Finalizá-la... Como diriam os meninos lá da TV... Você só quer os finalmente... E não tá nem um pouco interessado... Você tem que mostrar que você tá interessado nela... Em conversar... Em passear... A opinião masculina... De vocês aqui... Eu tô certa ou tô errada? Opinião das meninas... Tô certa? Então... Palmas pra mim... Café... Faz um barulhinho... Querida... Acorda... O mundo é outro... O povo se conhece até pelo Orkut... Acorda... É... Aí depois todo mundo cai morto... Acorda na valinha aí... Caída e não sabe por quê... Ah... Que... Quantas pessoas você conhece que morreu pelo Orkut? Ah... Eu não tenho... Então pronto... Relaxa... Qual que é o outro... Ah... Agora é o telefone... Alô... Pode falar... Tô rica... Tô rica... Essa pessoa... Que já chega... Calma andando na gente... Santa Paz? Tudo... Santa Paz... É... Santa Paz... Se o meu colete Gucci chegasse... Quem tá falando? Que bom bem... Ó... Eu sou o Paulo Orlando de Valinhos... Terra do Figo... Bem-vindo... Figo... Terra do Figo... Conecti... 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 Vem a mais glamourosa do Brasil... Tem... E com a mulher mais francamente... Formizável do rádio brasileiro... Né... Lígia Mendes... Que a voz tá ativa o suficiente pra você... Bebê... Não... Cê não tá entendendo... Cê já me... Para de palhaçada... Ai... Que isso... Olha o respeito... Eu vou te dar um end... Não... Tô brincando... Tô brincando... Altura... Proveu tanto que a gente tem que te respeitar... Baixinho... Gente... Não... É... Eu sou maior que você... Teve o show do Queen... Que foi uma Madonna-anã... Aí pro show do Queen... Que parecia ter esse Gonçalves... Então... Olha que coisa... Como assim... Querido... Eu fiz aquilo pela arte... Seu demônio... Olha... Ela tava linda... Linda e sexy de Collin... E famosa... Ela parecia ter se muitos... E arrasou... Olha... Eu vou te perguntar... Minha amiga drag fala... Quem é você na noite, colega? Para de lorosa... Quem é você, Nanacara? Quem é você no favorito... No Pantanal... Vem cá... E cê tem quantos anos? Deve ser o mais velho... Quer ver quantos anos? Não... Eu tenho vinte anos... Ai... Eu não acredito... Juro... Não acredito... Gente... Olha... Eu vou passar... Eu sei que o Edi Wanderson... Ele adora um Urkut... Eu passo depois aí... O meu profile... Pra cês verem... Que eu sou loiro nórdico... E vinte anos de idade... Com essa voz maravilhosa... Acredita em se quiser... Ai... Então que bom... Como é... A gente que quer... Eu não acredito... Signo demônio... Eu tô falando pra vocês... Que signo? A voz é linda no telefone... Fica muito mais gostoso... Fica muito mais descontraído... Vai homem... Que signo... 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 Não... Por isso que ele tá sabendo de tudo... Ele tá sem entender nada... Tem tempo... É o que eu faço no meu tempo livre, né gente? Tá... Conta, conta... Que que cê precisa? Gente... Olha... Cês falaram... Eu ouvi o Edi Wanderson falando... Que ele queria... Uma história... Edi... Eu tenho um drama pra vocês... Tá bom... Vai... Eu tô... Eu tô errando seu nome de propósito... Viu... Evander... Mas é... Eu sou muito seu fã... O negócio é o seguinte gente... É... Vamos dizer que não é uma missão fácil... É um drama... E com o perdão do trocadilho... É uma missão cabeluda... Tá... Continua... É uma missão cabeluda... Vamos dizer que a... A minha... Atual... Namorada... Já estamos juntos há um ano... Entre indas e vindas... É uma filha perdida... Da Claudia Orrani... Da Vera Fischer... Eu sei que vocês me entendem... Hein... Gente... Um minuto de silêncio... Bem... Edi Wanderson... Ó... Sacanagem... Eu te chamo de Cristian então... Cris... Cris... Cê tá aí Cris... Cê tá aí Cris... Eu sei que cê tá aí escondido... Tá bem... Alô... A Lígia tá rindo... Eu tenho certeza que a Lígia tá rindo... Ela tá cobrindo a boca... Eu já ouvi inclusive aí... A Lígia falando... O... Do... 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 Bo... Do... 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 Tá no ar, toda sexta-feira, aqui na Jovem Pan, de seis às oito da noite. Tá, dá o serviço. Eu e Christian Pior, às vezes com bom humor, às vezes, tal qual hoje, com humor irritadíssimo, arisco e arredio. Bom, já sabe, faz isso de novo. Eu quero mandar um beijo especial pra uma pessoa hoje, eu quero mandar um beijo pra Cebá. Empregada? Você não viu de perto. Cebá, a gente já sabia que Cebá já emprestou dinheiro pra revando? É minha, é minha empregada. Eu amo Cebá já. A cara do Chico César. Então um beijo pra Cebá. Uma louqueira. Bom, e aí? Quero dizer pra vocês que estão sintonizados, todo mundo tem um problema, você quer que a gente acalente seu pranto, dilua esse rancor no coração. Olha que bonito isso. Acalentar o pranto eu amo. Cicatrize sua dor. Você é machucado. Ai, que machucado. Machucado lembra pus, casquinha, que nojo. O amor também não deixa pus? Nunca. Claro que sim. Mas as fosse eu. Se for uma coisa muito forte, aquele que dá facada. Ai, que nojo, para pouco. O coração sangue. Quer mandar quanto a seu caso? Mide miau, arroba jovempanfm.com.br, ou então liga pro 3252-6456, ou acesse o site www.jovempanfm.com.br. Conta essa história, presente. E deixa o telefone. Olha que bonito. Quem quer usufruir dos prazeres da carne, precisa aprender a hora de largar o osso. E se fosse o buco? Ai, eu sou o buco. Bom, eu quero saber o seguinte. Tem alguém na linha loira? Alô? O que foi em que eu caí? O que vocês fizeram? Ai, gente, é um chato. Eu é Xux, meu Deus. Eu é Xux. Eu é Xux. Pra quem não sabe, ele que está ligando. Ele se diz um morador da Massachusetts brasileira. A gente fez 100 minutos de silêncio em homenagem a ele e ele está de volta. Pera aí. Mano, é o seguinte. Objetiva sua história, velho. Fala o que é que é pra gente resolver. 2 mais 2 é 4. Sim, parênteses. Fala aí, truta. Objetiva aí. Fala aí, velho. Não tem vocês, gente. Está tirando, meu. Ô, meu, como assim, meu? Não, a gente é que brinca. Segundo o problema. Vai, fala o que você quer. Vai, conta o seu problema. Vai aí, vai. A história é simples. Primeiro que eu estou querendo fazer o programa de vocês render. Ai, ai, a gente precisa... Não, não, não fala sério. Vai no... Criatura, temos o poder do deletar. Eu sei. O poder do exército. O poder do emílio do programa, né? Mas tudo bem. Ah, quase. Eu vou ser claro e objetivo. Vai, conta pra gente. Falando sério agora, gente. Eu gosto dessa menina, tá? Eu sempre fui um cara, vamos dizer assim, galinha, bem. Entendeu? Eu sempre fui de ficar com várias mulheres. Não me orgulho disso. Mas, sinceramente, gostei muito de ficar com a menina que eu estou agora. A gente está junto entre indas e vindo já faz um ano. Só que, gente, é um... parece brincadeira, mas realmente é uma missão impossível. Porque todas as brigas que a gente tem... É um caso de ser urgente. É uma coisa que pode parecer ridícula, mas não é. Que atrapalha muito no relacionamento. Que é o seguinte. A mulher... As palavras. Não quer, de jeito nenhum, tirar o Enem de baixo da saga, entendeu? Ela quer deixar um negócio lá que nem a Amazônia. E toda vez que eu quero fazer um glu-glu, uma coisa assim, a gente tem que... Peraí, eu tenho... Eu tenho uma idade ótima. Eu não vou fazer esse papo. O que ele tem? A mulher é Cláudio Hanna. Ela não quer depilar. Ai, gente, é melhor falar depilar do que falar pra essa patacada. Ah, eu sei, gente. Bom, ela não depila e você não gosta da peludição. É pior falar o que você fala. Bom, resumindo. Você quer que ela depile virilha cavada. Peraí um pouquinho. Você já falou com ela, colega, sobre isso? Olha, juro pra você, Cristian. Eu já tentei de todas as formas possíveis e imagináveis. Claramente. Claramente. Já falei que eu ia fazer greve de gilete, deixar de tosar meu badal. Já mostrou meu vídeo no YouTube. Ah, eu não posso falar depilar e badal é super apropriado, Bora. Não, é. Desculpa, mas ninguém sabe. Isso daí é fácil. Ah, é. Todo mundo agora ficou burro. Gente, pra quem tá sintonizando agora, é o seguinte. Ele tem uma namorada. Ele é que ele cansa. Que ele tá apaixonado, gosta muito da moça, tá há um ano. Mas ela não depila. Mas ela não gosta de depilar e ele tem que... E ele tá conosco. É, então. Vem cá. Já mostrou meu vídeo pra ela no YouTube, eu com a Cláudio Hanna de Eduardo Mão de Tezeira. Ah, eu amei aquilo, sabia? A única coisa que ela viu pela internet foi aquela praia com a samambaia. Não, tá, tá, não desviou o assunto. Colega, é tão importante isso pra você, assim, ela ser depilada? Gente, falando sério mesmo. A princípio era uma coisa que não atrapalhava, na boa. Mas eu acho que tem muita gente nesse momento se identificando... Que deve tá passando pela mesma coisa. Mas é sério. Sem dúvida, eu também acho. Porque tem gente que gosta, até talvez por tradição, de deixar... A tradição da baranga de 2008. Não gosta de deixar um bocadinho, tipo Sabrina Sato. Não gosta, não gosta. E conta uma coisa, o que que ela fala quando se reclama, colega? Olha, ela fala que esse é o jeito dela. É sempre a fala dela. É o meu jeito, eu não vou mudar. E eu gosto assim. Entendi. Ó, o que que você acha da gente chamá-la pra conversar? Porque de duas, uma. Ou a gente acaba com o seu namoro. Ou eu acho que ela vai ficar super feliz, sabe assim? Da gente resolver esse problema aí íntimo. Dividir. É, mas a gente fala dessas coisas abertamente, viu gente? Ela não se ofende de eu falar isso, entendeu? O que que você acha da gente ligar pra ela? Eu acho uma ótima ideia. Eu corri pra vocês, gente. Porque sinceramente, não tem mais pra quem correr. E eu sei que vocês são espertos. Não é não, querido. É, porque você correu pra gente, você não tem dinheiro pra fazer terapia. É por isso que você vem atrás da gente. Que é mais barato e rápido. Não, mas ó, vamos focar na garota. Vamos focar na menina. Então a gente pode ligar. Ela não deve estar escutando. Ou se tiver, se já está frito. Aí a gente ajuda, todo mundo luda. O Christian com essa maneira ogro. E eu da minha maneira que ele inventa. Cada vez ele me dá um título. A gente pode tentar. A gente pode falar pra ela. Fica amiga da giné. A gente pode falar pra ela assim. Vida longa monga? Quando a gente falar com ela. Que que é isso? A mulher macaca. Vida longa. Pode falar isso pra ela? Não, né gente? Aí é o último estágio de convencer. Aí, você não pode deixar isso não, bobão. Se a gente falar isso com ela, ela vai tomar bode de você. Não, mas aí você está falando. Eu nunca chamei ela de vida longa monga. É, mas você que vai dar o telefone. Então é o seguinte. Você que está aí no carro e sofre dessa agrúria, colega... Para no primeiro salão e depila. Daqui a pouco, depois da nossa parte dançante, vamos ver o final do episódio entre este homem falante e a mulher pelante. E agora... Não saia daí. NX0, daqui pra frente... Tudo vai ser diferente. Você vai depilar, senão o amor vai acabar. MISSÃO IMPOSSIVEL Luciano Zafi, eu queria dizer pra você que eu tô aqui. Tô na área, quiser tomar uma vitamina, comer um açaí. Para a abusada, a gente está de volta com mais um bloco do MISSÃO IMPOSSIVEL. Para de marcar esses seus encontros xixi lentos pra agora. O Zafi, por acaso, é xixi lento. Eu sou amiga de Beth, tá? Então você não me irrita não, que eu vou ligar pra Beth e falar que você está zucrinando o filho dela. Só dá quatro drinks pra ela que ela achou legal. Olha, olha a minha amiga Chiquérrimo, vencedora na tranca. Que me ajuda a escolher os meus melhores... Não, o Beth é incrível, tá? Tô zoando. Beth, amo você, Zafi, Chiquérrimo. E você, seu brega. Fica aí. E você que tem uma história, já sabe. Me arroba jovempanhafm.com.br. Ou então liga pro 3252-6456. Repita. 3252-6456. Repita. 3252-6456. Again. 3252-6456. Ou acessa o site www.jovempanhafm.com.br. E não deixa de deixar o seu telefone. Porque não adianta nada você contar a história. Que nós não vamos responder o e-mail. É, se você for uma pessoa pobre, gente, tem lan house que custa 2 reais a hora. Então não dá pra mandar. Se você for um médio pobre, você pode ir pro Cyber Café. É, também tem um café, viu? Mas não toma água de Cyber Café. É cara. Vamos lá. Cadê o nosso amigo? Ou, ou, fala... Recapitulando. Você que tá adorando recapitular. É o seguinte, gente. O nosso falastrão é um rapaz que diz que é sensual e sexy. É um taurino. Que tá com uma mulher há um ano, entre idas e vindas. E ela não quer depilar. Ela quer fazer a linha Cláudia Rana. É isso? Que fique bem clara que o sensual e sexy ficou pela conta do Evandro, hein? Meu nome é Cristian. Evandro ficou em Uberaba. Aí tu tem muito nome bem. A gente fica perdida. Vamos focar na história. Porque com essa vozinha aí, nem eu faria isso por você. Olha, tô te sendo sincera, viu? Não dá. Homem que fica fazendo essas brigadeiras aí. Muito chato esse trem. Tá bom. Vamos ficar muito sério. Não, juro, viu? Você consegue de mulher. Quantos anos você tem? Eu tô com 20. Você calça quanto? Gente, tô falando pra você. Você calça quanto? É que é muito doido não ser com essa voz. Olha lá. Você calça quanto? Mas você sabe por quê, tá? Você sabe que é badalo. Você calça quanto? Ah, não sei se isso tem ligação. Acho que tem muito peço. Responde! O Evandro que o diga, hein? Você calça quanto? Eu calço 46, cara. Ai, nossa, ele mente pra caramba, hein? Bom, continua. Ele calça 52. Gente, tô falando pra vocês. Essa namorada tem um... Rua, maior barro de Natal. Tá bom. Vamos lá. Cadê a moça? A gente conseguiu falar com a namorada. Coitada da moça. Vamos lá. Você tá no ar. Alô? Maitê? Maitê? Alô. Oi. Oi, Maitê. Tudo bom? Tudo com você. E aí, coleguinha, tudo bem? Melhor agora. Tá boa, bem? Ah, eu sou. E vocês? Tudo bem. Melhor agora. Aliás, Maitê? Oi, Maitê. Você sabe por que a gente ligou? Ai, não tenho muita ideia. Ó, antes de falar qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte. Se qualquer coisa, a gente consegue pra você de graça no Salão da Sabrina depilcar. Lá tem como você resolver isso também. Mas continue aí. Pra quem tá escutando o caso, o Evan já disse, né? Um colega ligou pra cá porque ele precisa de ajuda, porque ele quer deixar a namorada em ponto de abate. No caso, Maitê, você é a namorada. Então, você já sabe mais ou menos do que a gente tá falando, né? É, acho que eu faço uma noção, pelo jeito. Que seu bofe tem o foco no... Ele quer a coisa mais livre pra ele trabalhar. Ele não quer... Mais lisa a coisa, né? É, que você tá dificultando. Conta pra gente o seu ponto de vista. Ele não quer uma floresta, ele quer o quê? Ele quer um cerrado, né? Uma coisa assim, né? Deu ponto de vista. Por que você não gosta de depilar, colega? Não, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Em primeiro lugar, desde o início do nosso amor, eu falei pra ele que eu era... Que eu não gostava de depilar. Não por uma... Não por um fator, às vezes, estético. Mas, sabe? Toda vez que eu depilava, ou encravava, ou fazer a bolinha, me dava alergia. Eu decidi não fazer isso. Mas como você... Por amor até a ele, eu comecei a dar, então, uma tesouradinha ali, uma tesouradinha aqui, pra ficar uma coisa mais sossegada. Mas você nem raspa? Não, porque me deu alergia, sabe? Não, amiga. Aí não pode, não. Mas aí você usa biquini como? Tipo, sungão, shortinho? Você usa suma de bombeiro? Não, imagina. Mas imagina, tá doida? E vem cá, é o primeiro namorado seu que reclama disso ou não? Então, ele é meu primeiro namorado, né? Ah, entendi. Ai, eu gosto mais, ela é fofa. E vem cá, você vem de incensos, açaí indiana, escuta a Zé Ramalho, como é que é isso? Ai, não é tão assim também, né, Ben? Ai, Maitê, você é muito mais legal que ele, Maitê. Vem cá, você é muito mais legal que ele. Vem cá, ele é chato em todas as horas, porque ele deve ser diretor de cinema. Ele é muito chato. E deixa aqui. Ai, ele é um pouco... Aliás, você seria um casal perfeito, né? Você não quer depilar e ele é um chato. Ah, é rápido. Ai, Ben, mas me conto pra vocês verem. Eu tô muito com isso, entendeu? Não é uma coisa também só do meu lado, né? Ele também é um pouquinho certinho às vezes, né? Então, me conta uma coisa. Você tá no ar também ou falastrão? Ah, eu tô, mas eu tô até sem graça depois do tanto que... Peraí, vamos agora. Coloque uma música romântica, de jeito. Ah, gente, só essa introdução. É uma música mais sexy. Aí eu lembro do George Michael de shortinho no clipe. Ah, e aí eu vou começar a chorar. Isso, tipo, tipo justos. Ó, é o seguinte. Peraí que eu vou encochar o rádio aqui. Continua com a trilha. Vamos lá, é o seguinte, amor. Não, só menos. Vamos resolver esse caso. Gata, quem vai ceder? Ele não vai se incomodar mais com seus pelos? Ou você vai se depilar para eles? Eu só quero saber uma coisa. E isso muda o amor que eu sinto por ele e o amor que ele sente por mim. Muda? Claro que muda. Claro que muda. Vai dar uma raiva. No final das contas, se isso for o foco dele, tipo, não é nem foco. Se ele estiver difícil, ele não gosta, se machuca, sei lá, da aflição, tem nojo, eu acho que você tinha que se adequar. Mas ele está bem chatinho. Mas eu só quero saber se ele tem nojo, o que ele tem, se ele é satisfeito, ele está ridículo, ele não me faz isso. Então é isso que vocês vão fazer agora. Ele conta. Oi? Então fala isso. Pergunte isso para ele agora. Só uma coisa, Maitê, antes de tudo, não se esqueça. Você ligou para uma rádio para pedir conselho, porque deve incomodar muito. Agora com vocês, o casal. Fala, Maitê, ó, desculpa por tudo isso, viu, Maitê, mas, ó, é um ano de relacionamento, eu sei que talvez o rádio não seja o melhor veículo midiático para abrir isso daí. Fala com calma, fala com calma para ele. Mas eu queria falar para você que durante esse um ano eu tive as maiores alegrias da minha vida. Eu posso ter esse jeito, meu, meio descontraído, posso falar demais, não é verdade? Mas eu não tenho palavras, eu que sou um cara que fala tanto, eu não tenho palavras para falar o quanto eu te amo, Maitê. Fala, Maitê, sua vez, sua vista, vai. Ai, meu Deus. Então, meu bem, eu também, você sabe que nesse ano eu tive só alegrias com você. Só que, tudo bem, se isso vai te fazer feliz, vai te trazer felicidade, vai ser bom para o nosso relacionamento, eu posso pensar no caso. Eeeeee, não é possível, agora, ó, dois adendas. Primeiro, quando ele comprou o pacote já era assim, então para de questionar e segundo, Maitê, cuidado, que vocês podem deixar de ser o casal perfeito. Se lembre sempre, você é a pessoa que não depila e ele é o chato. Só uma coisa. O pensador não muda, se eu vira a pessoa que depila e ele vira o cara legal, né, meu? Ah, exato, arrasou, vai ter as nossas, Vi. Vai ter, às vezes, ou assim, três taças de vinho ajuda na depilação, você fica meio assim, legal, a depiladora pode trabalhar à vontade, toma um vinho. Adoro, vou fazer isso. É, colega, o vinho. E veja pelo lado bom, se ela não depilar, às vezes, você pode acordar com a macaca. Que piada 89, gente. Ô, gato, mas posso falar uma coisa? Agora, vou falar uma opinião minha. Eu nunca, na minha vida, vi um bofe hétero reclamar que a mulher é peluda. Deixa de ser fresco você também, hein, bofe? É, você vai fofinir lá. Ah, colega. Por um triz, ele derrete, sabe? Ele cai pro outro lado do muro, porque ele mita que é uma beleza. Ele tem aversão a pelos cubianos. Macho é macho, cai matando, tá tirando. Eu duvido que o Jackson Antunes se preocupa com isso. Ai, eu duvido. Fala os bofes lindos. Eu duvido que o Malvino Salvador se preocupe com isso. E o Marcos Pasquim também, né? Eu duvido que o Carioca se preocupe com isso. Aquela piada boba. O que o Marcos Pasquim falou pro Tony Ramos e eu sou você amanhã? Agora, ó, tem uma pessoa que sabe tudo de coisas sexys e que tem que dar um conselho pra esse casal, que é o cara que pede pra mulher se depilar pra que ele fique apaixonado. Por favor, uma frase. Depile-se. Qualquer coisa... Valeu, valeu. Qualquer coisa... Olha, e muita... Não esqueça do creme de... A espuma de barbear com aloe vera, pra não dar irritação. Olha. E agora, uma pessoa... Falando em pelos, né? Falando em pelos, uma pessoa bem, né? Depilada. Vanessa da Mata. Amado. Missão Impossível. Jovem Pan. Give it to me. Yeah. Now it's gonna show me how. Give it to me. Agora, essa é aquela Madonna estilo Web Camargo que você fez? Estilo Web não, estilo Dersi Gonçalves. Querida, eu nem vou falar, é o sucesso no YouTube, os mais procurados. Óbvio. E meu amigo carioca fez o quê? Fred Mercury, belíssimo. Ai, eu amo seu carioca, ele é sexy de qualquer jeito. Mas já tem dona e ela tá escutando o programa. Eu também, ela já me adora, é a mãe do Nicolas, eu já estou mandando presentes pra resolver essa pataquada, entendeu? Aprende uma verdade, mulher apaixonada nunca gosta da outra. É, né? É, foi isso. Não se iluda, colega. Esquece, né? Dá os dados, deixa eu te acessar em nada. Primeiro a frase do dia. Toda sexta-feira a gente vai ter um mantra. O primeiro é, quem quer usufruir dos prazeres da carne, precisa aprender a largar o osso. Ai, que frase, o que você comeu essa pataquada? Foi você que escreveu. Eu tá louco que eu escrevi uma bobagem dessa. Bom, e se você quiser participar do programa, já sabe, né? Midmial, arroba jovempãfm.com.br Ou então você pode ligar pro 3252... 6456. Ai, que bom, né? Que você tem neurônios, querida. E se você também pode acessar o nosso site, www.jovempãfm.com.br Não esquece, assim que você contar o seu caso, o seu melodrama mexicano, deixe seu telefone de contato, senão não dá, né, Bia? É, gente, eu quero uma história que eu... Pra chorar, enfim... Seu mau humor melhorou? Ah, tô de mau humor, mas não adianta. Depois eu passo no banco, vejo minha conta, me alegro. Alô! Alô! Alô, quem é? Alô, oi, Cristian, eu sou o Renato, tudo bom? Oi, Renato! Tudo bom, coleguinha? Tudo ótimo! Idade? Eu estava preocupado com você, Cristian. Por que, baby? Conseguiu fazer a barra da calça semana passada, Cristian? Como é que você sabe? Como assim? Você estava querendo ir para a balada sem fazer a barra da calça semana passada. É verdade, consegui, tô bem, tô bem. Em Minas não é barra, é bainha, viu? Bainha, qual o problema, meu bem? É bainha! É livre, meu anjo, tudo bem? Primeira idade. Meu nome é Renato, tenho 27 anos. Signo? Sagittário. Altura? Sim, tô baixinho, 1,67m, no máximo. Tá bom, bom. Não me interessou, vamos direto ao assunto. Qual é o problema? É o seguinte, Cristian. Eu, numa dessas cestapeiras loucas aí, né? Uhum. Fomos com o pessoal da empresa, fomos beber. Beber com o povo da empresa. Bastão. Bastante, viu? Uhum. Aí, foram todo mundo embora e ficou eu e mais uma garota, né? Ai, que pena, eu achei que era um garoto, mas continuou, e aí? Não, por enquanto não. Ah. Que isso? Ai, gente, o mundo tá acabando. Vai, continua, e aí? Fomos líderes de meu anjo bronzeado. Então, aí fomos para a minha casa, né? Uhum. Para a caixinha lá, meus dois, com o meus dois. Rolou a festa? Não. Não? Então, conta. Eu bebi demais. E dormiu? Não. Não, eu acho que foi meio tringar, entendeu? Ah, eu não fui pro lustre, eu fui pra bajur, entendi. Não, entendi. Eu ia pro chão. Entendi. E, cara, só que tipo assim, a menina tava tão assim, cara, que ela do mó, do mó povo, cara. Ah, não, não vem se iludir, entendeu? Como mulher eu posso dizer, sempre esse papo. E aí? Mas continua, e aí? Então, ela tava bem assim, porque ela assim, brincou com a minha cabeça, brincou com meus dedinhos, só que nada, né? Ai, que fechão. E aí? Nossa, que fechão mesmo. Não, total, assim. Só que ela ainda continuou assim, entendeu? Deixou o telefone dela comigo. E, cara, tô com uma vergonha, cara, de repetir a mesma situação, entendeu? Querido, se acontecer de novo, ok. O pior já aconteceu. Então, o máximo que vai ter uma repetição ou uma melhora. Você entendeu? Eu acho que... E não beba, não beba. Não beba quando você... Sabe aquela... Sabe o que eu adorei? Uma vez que eu li... Sabe aquela entrevista que você deu? Eu realmente esqueci o nome da revista. Aquela que tem na última página foi na... Com o Tiago. Teve uma vez que tinha uma entrevista do Otávio Mesquita, aí tava assim, perguntando. Otávio, qual é a sua cor favorita? Ele falou, azul viagra. Entendeu? Não, não, não. Eu acho que essa pode vir a ser a sua cor favorita. E no mais, pensa, toda vez que você olhar pra qualquer uma amiga dela, você pode ter certeza que ela sabe. Ô, Lígia, mas tipo assim, vamos ser sincero, vai. O alto foi só uma desculpa, entendeu? Eu vi uma desculpa, mas eu ia ser meio delicada, entendeu? Problemas, vamos dizer, de cheiros. Higiene. Ela? É. Ah, então me poupe, poxa. A menina tá lá com o bacalhau português e você tá falando que quer repetir a dose. Só que assim, ô, Lígia, eu não sei se eu sou muito romântico ou é só ter atitude, mas eu prefiro sair como broxa do que falar a verdade pra sustento. Eu acho que tem que fazer a linha do meu amigo carioca. Não, eu acho que você não deve falar nada. Nem quer broxa e nem contar que a menina tem probleminha. Eu acho que você tem que fazer aquele meu amigo carioca. Chamar pra tomar um banho. No primeiro encontro, vamos tomar um banhinho. É, segue a minha, o meu amigo carioca tem disso. É porque carioca, adora, todos os cariocas são safados. Se fosse, eu acho que hoje eu ia falar, eu sou a porca, não tem vergonha, quer ficar pelando, não é bem despedida. Mas não é, Lígia, às vezes é o cheiro da mulher, bem. Ah, que cheiro da mulher? Bem invejosa. Mulher tem cheiro assim, não, tem dez aqui, vem aqui. Todo mundo com as forças a louvão, chanela. Ah, tem cheiro. Hoje, 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 hoje eu não devia estar lá, entendeu? Eu acho que você deve chamar a menina de novo, já tomar um banho de cara e ver o que acontece, entendeu? Ela estava desprezimida, porque eu também estava, entendeu? Ah, eu também estava bebendo no boteco depois da firma, quem é que vai estar limpinho? Eu tenho que fazer gigi dez vezes aqui no... Não, vai tirar a gigi. A gente também sai de casa esperando o melhor, né, cara? Eu gosto de um produto também que se chama Lisofarme. Ai, que horror. Leite de rosa. Lisofarme, não é mesmo? Ai, gente, que horror. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha, sabe o que eu acho que tem que fazer? Liga pra moça de novo, já marca, já que ela foi pra tua casa, já marca assim, vamos tomar um banho antes, põe uma vela pra disfarçar, colega, já toma banho e vê. O problema não é o cheiro, Christian. É a pele? Ai, agora é um problema, você está enganando. É que estava lá, entendeu? Antes era o negócio que estava o João Bobo, agora é o cheiro. Qual que é o próximo problema? Que que... Tá falhando, tá falhando, calma, calma. Tá falhando, calma, fica quietinho. Oi, então, qual é o teu problema? Não tá dando pra te entender. Ela é muito gata. Ela é muito gata e você sente muita responsabilidade com isso, seu louco? Mas não pelo vida daquelas gatinhas. Não, mas gatinha é igual gato mesmo, que não toma banho. Toma banho de... aquele só de língua, né? Eu tentei dar esse banho nela. Ai, quer saber? Eu achei muito ruim essa história. Eu teria nojo, virava a página e tchau. Tá, então, querido, é banho. É banho, próximo encontro e tchau. E vamos encerrar. Ai, não, quero mais. Acabou. Olha, gente... Ai, você está louco para ir embora, né, mal-humorado? Não é, gente. Estamos em cima da hora do pronunciamento. Então, tá bom, tá bom. Gente, até sexta-feira que vem, com o nosso Missão Impossível. Gente, beijo, um bom final de semana. Jovem Pan, já sabe, hein? Missão Impossível, só Jovem Pan, sexta-feira, de seis às oito da noite, ao vivo, eu e Christian Pior. Mande teu e-mail com o telefone pra mim, arroba jovempanfm.com.br. Tá bom, gente? Beijo. Beijo agora. Você ouviu Missão Impossível, Jovem Pan, com Lígia Mendes e Christian Pior.